Graça e paz, abençoados com todas as bênçãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ler a pergunta dessa semana? Essa é a pergunta. Conheci a doutrina da graça recentemente e me afastei da deluminação a qual pertencia. O pastor da igreja usou Hebreus 10, 25 para me dizer que eu não poderia sair de lá. Como a graça entende este versículo? Realmente essa argumentação é muito utilizada pelo sistema religioso. Isso acontece muito com os irmãos que começam a ter contato com a doutrina da graça, começam a entender e ter da parte do Espírito Santo a revelação da palavra da graça. O irmão começa a verificar as inconsistências doutrinais do sistema ao qual ele está pertencendo no momento. Então, seja qual for a denominação, ele começa a comparar o que é pregado com a doutrina que lhe foi revelada. E a partir do momento que o coração dele se abre para a verdade do Evangelho, obviamente ele começa a questionar e não aceitar o que é pregado no meio daquele sistema. Isso é uma coisa natural. E claro que o irmão não vai querer se submeter a esse sistema. Então, ele vai e sai. Isso é uma coisa óbvia, é uma coisa natural de acontecer. E quase sempre, e nós recebemos muitos relatos sobre isso, as pessoas dizendo, olha, abençoado, eu consegui entender a graça, eu estou acompanhando, eu estou crescendo, e eu não aguento mais a denominação a qual eu pertenço, eu saí de lá. E aí o líder, ou uma comissão, seja lá o que for, um grupo, etc., foi me visitar na minha casa e eles logo me apresentaram em Hebreus 10, 25. Vamos falar um pouco desse versículo. Aliás, vamos ler esse versículo antes de falar-me sobre ele. Vamos lá. Então, de fato, aí os irmãos podem observar que há um alerta apostólico para aquela igreja dos hebreus para que eles não abandonassem a congregação. Para entender esse versículo à luz do Evangelho da Graça, primeiro você tem que entender que congregação não tem relação nenhuma com instituições religiosas. Congregação não é você construir um prédio, um templo, alugar um salão, sei lá, botar uma placa, fazer um CNPJ, fazer documento, carteirinha de membro, etc., etc., etc. E agora ali é uma congregação. Não, congregação não é isso, biblicamente. Congregação é a reunião do povo de Deus. Só que, biblicamente, a reunião era feita nos lares. Eram pequenos grupos que se reuniam como igreja. Entende? Não tem a ver com essa visão templária que o sistema religioso tem. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa importante para a gente observar é que o conceito de igreja, eclésia, ele aparece na Bíblia de duas maneiras. Primeiro, nós vemos na Bíblia o conceito de igreja no sentido universal, no sentido geral. Ou seja, a reunião de todos os filhos de Deus no mundo. Então, quando a palavra diz o Senhor Jesus morreu pela igreja, ele santificou a igreja. Esse conceito não está se referindo a uma igreja específica, a uma eclésia, a um pequeno grupo específico, mas a igreja como um todo. E também na Bíblia aparece o conceito, esse que eu acabei de falar, de pequenos grupos. Então, os irmãos que se reuniam na casa de fulano, na casa de cicrano, eram as eclésias, as igrejas, no sentido menor, vamos dizer assim. Não no sentido universal, mas no sentido de pequenos grupos que se reuniam na casa dos irmãos. E havia, então, a congregação, a reunião dos irmãos, do corpo de Cristo. Nada tendo a ver, mais uma vez eu repito, com instituições, com placas de nome nacionais, com construção de templos, com, enfim, essa história toda que vocês já sabem. Então, nesse caso, esse alerta, ele é válido sim, e ele foi muito válido ali para os irmãos da Igreja dos Hebreus, porque, como podemos ver, havia o costume das pessoas abandonarem aquela congregação. O problema é que nós temos que observar o que é defendido nesta congregação, o que é pregado ali. Se você está em uma congregação, ou, no caso, numa denominação religiosa, que é pior ainda, e você, pela revelação da graça, percebe que o conteúdo ali pregado não é o verdadeiro evangelho, e o Espírito Santo te revela isso, é claro que você não vai ficar ali, você vai sair. E aí sim você tem um motivo plausível para você abandonar aquela congregação, porque o que é pregado ali não está em linha com a palavra. E o Espírito Santo te revelou isso. Entende? Agora, você não vai abandonar uma congregação onde você está reunido com pessoas na casa de um irmão, em algum espaço, etc., que não esteja ligado a instituições. Então, você está lá na casa de um irmão, por exemplo, e ali é pregado a graça, fala-se do evangelho, fala-se da cruz. Então, é claro que esse alerta vale, você não vai abandonar aquela congregação. E esse alerta aqui aos hebreus foi mais pertinente ainda, porque eles estavam chegando próximo do juízo sobre Israel, da vinda do Senhor no ano 70. Já estava chegando próximo, então eles tinham que estar cada vez mais unidos, aguardando aquele momento. Eles não sabiam exatamente quando aconteceria, mas eles sabiam que estava próximo. Muitos dizem que vai vir ainda no futuro, isso obviamente não faz sentido. Já estava muito próximo do tempo deles ali. Então, esse alerta foi muito válido ali, mas ele vale para hoje, desde que a congregação que você esteja seja uma congregação bíblica, pequenos grupos na casa dos irmãos, falando da cruz, falando da graça, genuína graça, sem fermento, aí sim você deve permanecer firme nesta congregação. Entende? Agora, se a congregação que você pertence não é um modelo bíblico, e pior ainda, ela prega algo que não está em linha com a palavra da graça que te foi revelada, aí sim você tem que abandonar. Entende? Então, o alerta é válido, mas depende da circunstância. Então, você deve abandonar sim quando o local onde você pertence não está em linha com o evangelho. Aí você deve abandonar sim. É muito melhor você estar até só no seu bairro, não é o ideal, mas é até melhor você estar só no seu bairro, até na sua cidade, mas na verdade do evangelho, estudando em casa, hoje nós temos esse, graças a Deus, o recurso da internet, até que Deus dê a oportunidade de você ter, de repente, um grupo na sua cidade ou no seu bairro. Então, depende muito do ponto de vista. Esse alerta é válido para hoje em dia, mas depende do ponto de vista. Muito bem, meus amados, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, marca aí o famoso sininho no YouTube, dá um joinha também aqui no vídeo. Aqui embaixo do vídeo tem vários links importantes. É bom você acessar e conhecer o nosso material, o nosso conteúdo. Nós temos muitos conteúdos maravilhosos para vocês crescerem em graça. E eu quero, nesse vídeo em especial, recomendar os nossos livros. Vocês podem ler os nossos livros gratuitamente. A versão digital deles, as versões digitais, estão disponíveis gratuitamente. Tem link aí embaixo do vídeo, no YouTube. Tá bom? Então, meus amados, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, um forte abraço e até a próxima. Graça e paz.